É óbvio que estas campanhas de escavação são sempre possíveis, muito graças também aos municípios, ao apoio que os municípios dão, neste caso o município de Penins, há juntas de freguesia, e nesta escavação a junta de freguesia da Torquia da Baleia, que proporcionou-nos uma ajuda bastante grata, e há as associações que ao fim e ao cabo são a representação cívica desse mesmo território, e neste caso tenho que frisar a Associação de Património, pelo logístico que têm dado, a Associação do Passo, para a parte logística também que nos têm apoiado, à Associação de Ferrel, à Rotária de Penins, é com estas associações e com este aglomerar de esforço e de conjunto de esforço que nós conseguimos de facto fazer estas campanhas e de facto estamos a receber a comunidade para em última instância e no produto final devolver à comunidade tudo aquilo que eles nos apoiaram.